De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a CEMUS, aqui do município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, deve chegar ao município mais uma remessa de doses pediátricas de vacina contra a Covid-19 para o público de 5 a 11 anos. Com um pouco mais de 1.500 crianças vacinadas contra a doença, o estoque enviado ao município se esgotou na última sexta-feira. A expectativa é que uma nova remessa de doses pediátricas chegue ao município até quinta-feira desta semana. As salas de vacina continuam atendendo para a vacina contra a Covid-19 no período da tarde para o público adulto e quando chegar, as doses das crianças serão repassadas para os pais e responsáveis levarem as crianças para receber a vacina. As salas de vacina estão localizadas nas unidades básicas de saúde Albert Seib, Centro-Norte, Cidade Alta e Policlínica. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC-TV. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC-TV. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC-TV. Obrigado.